Vamos então começar esta segunda sessão. Temos quatro comunicações, desta agora mais orientadas para as dragagens portuárias e para o uso dos dragados diretamente, portanto são comunicações um pouco mais técnicas. Vamos começar então com a Bárbara Marinho, aluna de doutoramento da Universidade e que tem trabalhado os estudos e os trabalhos de monitorização do Porto de Avedeiro aqui na nossa barra. Bárbara. Boa noite, o meu nome é Bárbara Marinho, do Departamento da Universidade de Avedeiro. O meu trabalho que vem aqui apresentando-lhe hoje, um todo um pequeno estudo sobre a definição de dragados diretamente para os textos de Avedeiro, desenvolvido no âmbito de monitoramento do Porto de Avedeiro, do Departamento da Universidade de Avedeiro e do Departamento da Universidade de Avedeiro. Aqui encontro-se os principais pontos que tentarei ficar ao longo desta apresentação. Na introdução será feito um pequeno enquadramento dos objetivos e da motivação deste trabalho, bem como uma breve caracterização da área de estudo. No ponto 2 serão descridas as principais intervenções costeiras levadas a cabo na minha área de estudo. E no ponto 3, descrito o programa de monitorização desenvolvido como consequência destas intervenções. No ponto 4 serão discutidas algumas análises focando a evolução do perfil transversal de praia. E no ponto 5, das áreas de posição dos dragados. Sim, apresentarei as conclusões do trabalho, bem como algumas recomendações para o futuro. Portanto, como sabemos, a ilusão costeira nos últimos anos tem sido um motor de diversas investigações por parte da comunidade científica costeira, devido essencialmente aos seus efeitos nefastos no sistema. Existem diversos fatores que têm vindo a contribuir para o agravamento deste fenómeno, sendo um deles, por exemplo, progressivo enfraquecimento das fontes solubionais, causando um déficit de assinamentos por meio dos rios que chegam ao mar e que são necessários para fazer passos a capacidade de transporte na perigo litoral, que, apesar de cada vez haver menos sedimentos níveis, a sua capacidade continua aproximadamente a mesma. No exemplo podemos ver a elevada descontinuidade da linha de costa em relação ao sul, provocada pela presença das estruturas portuárias. Portanto, com medidas de mitigação, várias soluções vêm sendo adaptadas, podendo-se optar pela construção de obras pesadas de engenharia, como os furões, os quebra-mais destacados, ou obras longitudinais aderentes, sendo que em áreas portuárias é bastante comum o uso de material dragado, resultando, por exemplo, de atividades de manutenção dos canais, como já foi dito, na alimentação direta da deriva litoral, nomeadamente a Sautamar. Portanto, neste trabalho, tomando-se como um bocado estudo, o trecho costeiro que vai desde a praia de São Jacinto até a praia da Bagueira, e também que tem sido um trecho que tem sido o alvo de alimentações nos últimos anos, alimentações resultantes de dragagens, e também partindo de um conjunto de dados recolhidos em campo desde 2009 até 2015, e também de um conjunto de dados de agitação obtidos pela Bóiandópolis de Leixões. Neste trabalho, pretende-se, essencialmente, analisar a evolução dos perfis de transversais de praia durante os dados e após as operações de deposição, calcular o crescimento das transversais entre a região imersa e semersa da praia, do perfil, identificar principais mudanças morfológicas e tendências evolutivas, transando para isso parões de comportamento temporais e especiais, calcular os balanços sedimentares nas áreas de posição dos dragados, e avaliar a resposta das alimentações numa perspectiva a curto-médio prazo, usando para isso técnicas de ciclo de sistema de informação geográfica e um método de análise estatística multivariado baseado em suas ortogonais empíricas. Portanto, como já referi-te no segundo caso de estudo, o trecho costeiro que vai desde a praia de São Jacinto e a praia da Vagueira, que é um trecho que apresenta hoje graves problemas de ilusão costeira. Em termos de dinâmica segmentar, verificámos uma intensa acumulação hormonal da praia de São Jacinto, enquanto que o troço que se desenvolve a sul apresenta hoje, e a graves problemas de ilusão costeira, controlados pelas obras costeiras existentes na praia da Costa Nova e na praia da Vagueira. Portanto, em termos de vulnerabilidades deste setor, podemos identificar uma baterimetria regular de ar de cotas baixas, um frágil cordão do mar e um clima de agitação bastante energético conjugada com grandes aptitudes de marém, que, associado a elevado nível de exposição deste trecho, resultando das áreas urbanas adjacentes da proximidade à Laguna de Aveiro, faz com que esta área seja classificada como uma área de elevado risco e, sim, o perigo iminente de ruptura da restinca que separa o ambiente lagunar do mar, nas secções mais estreitas. Em termos de agitação marítima, a agitação obtida pela Biodegraduação da Ciudada Legislativa da Zona de Estudo, revela que as ondas prevêem maioritariamente do quadrante noroeste, com alturas significativas médias de 2 metros. Em situações de tempestade, alturas significativas ao largo, conseguem atingir 8 metros de altura, podendo estas tempestades desistir por mais de 5 dias. Este gráfico mostra como uma compilação mensal dos registros obtidos pela Biodegraduação de 3 em 3 horas, desde setembro de 2009 a março de 2011, que foi o período da análise deste trabalho. Podemos ainda ver os valores de altura significativa máxima e média, assim como o setor da permanência das ondas mais frequente em cada mês. O período mais energético registrou-se entre março de dezembro de 2013 e março de 2014, tendo registrado fortes temporais e atingindo alturas significativas elevadas. Em termos de intervenções festeiras, desde 2009 até 2015, decorreram várias que foram levadas a cabo pela APA. Em 2009 foi o projeto de dragagem da Barra como força de cordão lunar, tendo envolvido dragagem e deposição de 1 milhão de metros públicos de areia, aproximadamente, que foram depositados na Praia da Costa Nova, na região sumersa. O segundo projeto correspondeu à reconfiguração do Porto do Quebra-Mar Norte do Porto da Aveiro, tendo consistido, essencialmente, no prolongamento do Malho Norte em 200 metros e na melhoria das condições de navegação, tendo contribuído, posteriormente, para a deposição de 4-2 milhões de metros públicos de areia divididos entre a Praia da Barra e a Praia da Costa Nova, na região sumersa, também. E as restantes atividades que correspondem, essencialmente, a atividades polares do canal de navegação, tendo contribuído para a deposição dos sedimentos na Praia da Costa Nova, na região sumersa, além das alimentações que foram utilizadas na Praia imersa em 2014. Portanto, como resultado destas intervenções, a APA vem desenvolvendo um programa de monitorização, no âmbito do qual vêm sendo recolhidos levantamentos topoidográficos para dores e pistas nas saias de praia, aproximadamente espaçados um quilómetro entre si, localizados desde uma secção a mil metros do Malho Norte até a Praia da Valgueira, na figura que podemos ver com a localização, bem como das áreas de disposição definidas em projeto, nomeadamente entre o Malho Sul e o 1º Expão da Costa Nova e entre o 3º e o 5º Expão da Costa Nova. Estas áreas de monitorização também foram monitorizadas, tendo-se apenas pedido a informação batimétrica, maioritariamente nos períodos antes e após as operações de dragagem e deposição. Aqui encontra-se à escala temporal a data destes levantamentos e a sua localização, bem como as datas e volumes das operações de dragagem e deposição. Portanto, os dados de topoidográficos para os períodos motorizados foram tratados, tendo-se procedido a uma análise da posição da linha de gosta, considerada como uma intersecção ao nível médio, e também aos cálculos dos fluxos sedimentares transestados que ocorrem entre a região imersa e o perfil de praia, primeiramente para a área comum de cada perfil, receitada por todos os levantamentos que foram requeridos para cada um dos perfis. Portanto, o gráfico da direita mostra a variação da posição da linha de gosta ao longo do tempo de motorização para cada perfil, marcada por os instantes em que foram realizados levantamentos. Portanto, estes documentos foram calculados em relação ao primeiro levantamento que foi realizado em setembro de 2009. Portanto, verificámos que os perfis P5 a P7, que foram os perfis que cobriram a área de posição 2, que foi mais vezes alimentada no tempo e recebeu os maiores números de alimentação, mostra o menor recuo da posição da linha de gosta, tendo-se também verificado um avanço nos períodos após as alimentações. Em dezembro de 2010, verifica-se um generalizado recuo da linha de gosta para todos os perfis, mas estima-se que terá sido resultado da diminuição da largura da praia e do processo natural da formação do perfil de inverno, induzido pela ocorrência de tempestades que ocorreram em outubro e novembro. E também, em novembro de 2013, podemos ver que a posição da linha de gosta assume a sua posição mais avançada para os perfis a norte, que se estima de ter sido associada a uma migração dos cedimentos na direção à costa, foi oferecida pelo prolongamento de molho norte que foi realizado, nomeadamente os perfis a norte, P1 e P2, devido às posições que foram realizadas na praia da Barra e na praia da Costa Norte. Aqui mostram-se os fluxos cimentares transversais calculados para cada perfil, acima e abaixo do nível médio. Portanto, os resultados mostraram uma forte dinâmica cimentar na região semesta, representando variabilidades máximas, nove vezes o período comparativamente com a praia, com a área imersa. Este facto salienta a importância significativa da hidrodinâmica envolvente em comparação dos processos eólicos que levantam às maiores variações da forma de perfil de praia. Música 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 Música